É Natal O Pai Natal voltou com montes de lembranças É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe É Natal, Jesus vem-nos dizer que só para perdoar vale a pena nascer É Natal, nasceu o Deus menino, o mundo que era grande tornou-se pequenino É Natal, os homens são irmãos, esqueceram egoísmos e deram suas mãos É Natal, poucas horas somente, que juntas são um dia, um dia diferente É Natal, ó Deus que me escutais, fazei que os outros dias sejam todos Natais 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 Fazei que os outros dias sejam todos Natais